E aí galera, vocês vão me dar mais um vídeo, eu estou no vip.io, você já pode ver o meu link, né? Eu já tentei gravar uma vez e deu errado, desculpa por não estar postando mais um vídeo, eu tô tendo muito pouco tempo pra gravar, então... Não dá nem gravar, na verdade é melhor gravar, mas tipo, não me dá um vídeo de boa qualidade. Os meus sempre são as bocas, mas... sei lá, né? Então, mas bora, começa do mesmo jeito aqui, né? Começando, meter a pegar esses cubinhos aí, matar as outras pessoas, sei lá, é isso, e o pau, o tanque, quando eu conseguir entrar eu volto. Ah, entrei. Pronto, só de boa. Tem que subir o meu, mexinho, o meu, tem mais dano, mais dano e mais dano que tem mais dano. Corre, 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 corre. Agora, né, quebrar esse cubinho aqui, descarrega mesmo mais rápido. Nível 5, eu tô andando pra trás. Não dá força, eu vou botar mais vida, vou botar mais movimento. Vou botar mais vida. Tô andando. com nível 10 já daqui a pouco não tem outra agora continua aqui no nível 1 mas consegue chegar pelo menos a uns 20 agora vamos tentar e eu não queria ter ligado o dano muito ligado ai socorro ai socorro ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai eu não fico aqui não eu nunca fico aqui vei ai meu deus 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 ai meu hoste E aí E aí Tá bom vou botar mais Mas se eu nem eu boto tamanhos Agora eu tenho uma Eu tô indo pra trás galera eu tenho morrido mas eu já comecei bem forte novamente eu tenho morrido 6 mas eu sei bastante vocês podem usar que eu estou dando dano no corpo posso bater aqui a mistura é do meu mas não mata o dano porque eu matou o cara porque eu matou o cara meu deus é o o o o o E aí aqui o 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 bicho então tchau